Ser criança é ter a pureza da alma, o brilho desinteressado no olhar. Por isso, brinque, sorria e invente mundos de cor e fantasia, mas acima de tudo, seja feliz neste dia. Feliz Dia das Crianças. Olá, galera, tudo bom? Estamos morrendo de saudades. E para homenagear o Dia das Crianças, nós, professores da classe, estamos fazendo este vídeo para você, que é o nosso ator principal, tá bom? Ó, não esqueçam de aproveitar o Dia das Crianças e também esse recesso maravilhoso que vocês vão ter nesta semana, tá bom? Um beijo e até! Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Tia Lani está passando por aqui para desejar um excelente Dia das Crianças. Espero que seja um momento bem especial junto à família de vocês, dentro do possível. Beijinhos, meus e da Ana Júlia. Vida de Criança é uma vida legal É uma fase diferente e uma fase especial Correr, pular, brincar, saltar Sem medo do perigo, vive sempre a se alegrar Humildade é o seu valor Tem o dom de nos fazer sorrir Quem olha para uma criança Vê um mundo diferente Vê a vida mais feliz Ah, eu quero ser criança Cheia de esperança Um mundo novo construir Ah, eu quero ser criança Cheia de esperança Fazer a vida mais feliz Humildade é o seu valor Tem o dom de nos fazer sorrir Quem olha para uma criança Quem olha para uma criança Vê um mundo diferente Vê a vida mais feliz Ah, eu quero ser criança Cheia de esperança Um mundo novo construir Ah, eu quero ser criança Cheia de esperança Cheia de esperança Fazer a vida mais feliz Não importa se sou branca, loira, ruiva ou morena Se sou grande, muito grande ou pequena ou tão pequena Quero fazer a vida mais feliz Quero ser criança Quero ser criança Cheia de esperança Cheia de esperança Um mundo novo construir Ah, eu quero ser criança Cheia de esperança Cheia de esperança Fazer a vida mais feliz Ah, eu quero ser criança Cheia de esperança Ah, eu quero ser criança Fazer a vida mais feliz Fazer a vida mais feliz Legenda por Sônia Ruberti